E continua o março imbatível aqui na Original Jacarei, negrão, é isso aí! É a Volkswagen no Vale do Paraíba pra você, confira as ofertas, Gol Trendline 1.0 Entrada mais 36, parcela de 526 semi-novos, revisado com garantia Gol G4 2014, de R$ 23,290 por R$ 18,490 Fiesta Sedan 2014, completo por R$ 27,990, é uma moleza! Sensacional, o telefone adereço tá no seu vídeo, Original Jacarei A Volkswagen no Vale do Paraíba pra você, vem pra cá! A Volkswagen no Vale do Paraíba pra você, vem pra cá!